Então o Serginho sempre foi assim, trabalhava muito. Olha a CBF girando, Pedro Carioca, a bola sobrou! Gol da CBF! De Pedro pra Pedro, Pedro Carioca finalizou, a bola sobrou pro Pedro Rei, que enfiou a bola pro fundo do gol, tá aí de novo pra você o giro. Não foi exatamente um passe, a bola escapou do Pedro Carioca e o Pedro Rei tava ligado pra estufar a rede do goleiro melão. Abre o placar, a CBF, Pedro Rei fez e foi pra festa. Achando que eu tava bem e fui bem mesmo. Eu que com 24 anos tava aposentado já. Olha a bola pro meio da área, gol! Gol da CBF! Vini, camisa número 14. Numa bola cruzada, foi Felipe Melo? Foi o Vini, camisa 14. Olha a bola chutada pro meio, o Vini entrou de barriga pra botar a bola pro fundo da rede. Fez e foi pra festa! A defesa da CBF, a defesa também postada, tá apostando até aí, olha, de dar uma pressão. Olha a bola perdida no meio da quadra, é a chance, o toque, pode sair o terceiro! Gol da CBF, Douglinhas! Deu bobeira na saída de bola, o time do Marreco, roubada ali do pesque, bola pro Douglinhas. E aí saiu a tabela, o Douglinhas ajeitou na perna esquerda com toda a tranquilidade. Meteu pro fundo da rede, fez e foi pra festa. 3 a 0 a CBF, devolve com juros e correção monetária a derrota sofrida em Carlos Barbosa. Achou que pelo menos por enquanto. Falou, tio Bandeira. Só informando, os próximos jogos das equipes, a CBF recebe no próximo domingo a equipe do Blumenau, lá em Carlos Barbosa. Olha a pancada! Gol do Marreco! Amadeu, camisa número 23, dessa vez, Suros prendeu o Wolverine, soltou a bomba de perna esquerda, uma bola rasteira, olha aí, ó. Picasso na bola, no canto esquerdo do Wolverine. E aí não teve chance, o goleirão da CBF, muita gente na frente, estufou a rede, fez e foi pra festa! Amadeu desconta, 1 pra equipe do Marreco, 3 pra CBF, Choco. Faltando 3 minutos e 20 aí, Bocão, olha aí de novo a falha da defesa, canhoto, o Wolverine salvou a sobra! Gol do Marreco! Lolato, camisa número 17, num bate e rebate, a bola sobrou pra ele, ele soltou a bomba pro fundo do gol do Wolverine! Em menos de um minuto, dois gols da equipe do Marreco, colocam definitivamente fogo na partida no Complexo Esportivo Arrudão e Francisco Beltrão! Fez e foi pra festa, tá aí vibrando muito o Lolato! 2 pro Marreco, 3 pra CBF, Choco! Não, é porque a informação que chega aqui do Moratelli, lá de São Paulo, o grande jogador também, é que o Márcio, que joga na Itália, nós falávamos de jogadores mais médios, tá com 53 anos jogando na Itália. Olha a CBF chegando, toque pro meio, gol da CBF! Felipe Melo, camisa número 18, na bola tocada pelo lado esquerdo, cruzada pro meio da área, Felipe Melo entrou sozinho pra botar pro fundo do gol, passe do Douglas, gol do Felipe Melo, é o quarto da CBF! Agora, refresca total no placar, 2 pro Marreco, 4 pra CBF, que jogaço, Choco! Vai o Amadeu pra bater, é ele contra o Vaguete! O Paulo Felipe, que concluiu o outro tiro livre, e o Vaguete defendeu, já tá fora, foi expulso! Autorizado, Amadeu, partiu pra bola! Gol do Marreco! Amadeu de novo, ele é o artilheiro do jogo, tem 2 na partida! Soltou a bomba no cantinho do Vaguete, estufou a rede, fez e foi pra festa, tá aí o gol do Amadeu! 3 pra equipe do Marreco, 4 pra equipe da CBF, repito, mais uma vez pra quem tá ligado na TV Brasil, que jogaço de futsal, Choco! 5 pra equipe do Marreco, que jogaço de novo e oija, que jogaço de novo e o Brasil. E aí, o povo Воobo! 1.